Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo, trabalho na loja Mustache Skate, sou o fundador da Mustache Skate, tenho conhecimento aí de mais de 10 anos de estrada, tá? Trabalhando com as melhores marcas nacionais e importada. Galera, se inscreve no canal, ative o sininho que agora a gente vai pegar firme no nosso canal. Vou te ensinar você a como montar seu skate shop do zero, beleza? Tamo junto, valeu, aguardo vocês!